O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, o meu amém Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era vida Me espera, acabou Meu corpo cansado, eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, o meu amém Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro, essa parte eu esqueci Mas só pra lembrar que no fim de tudo Não somos perfeitos Oh, Cílio Moreno Um, Cílio Moreno